Fala galera do canal, tudo bom com vocês? O Santos está sempre atento ao mercado em busca de novas oportunidades para a próxima temporada. Recentemente Rioran foi oferecido para São Paulo, Bragantino e Santos através de empresários. A contratação seria para a próxima temporada, uma vez que ele não deve ficar no Atlético Mineiro em 2024. Mas um jogador que também joga no Galo pode ser uma boa oportunidade no mercado para o Santos, que já buscou maiores informações sobre o atleta e ele fica livre na próxima temporada. Mariano, o lateral direito tem contrato até dezembro e não deve ficar em Minas Gerais em 2024. No momento não penso em aposentadoria. Creio que ainda tenho muita coisa para apresentar no futebol. Ainda não teve nenhuma conversa, sobre renovação, nem da minha parte nem do clube. Mas eu entendo. Sei que nesse momento da carreira tem essa questão de tempo e de um dia após o outro. Mas estou bem tranquilo e consciente do trabalho que venho fazendo aqui no Atlético Mineiro. Se não vier a acontecer renovação, vou sair tranquilo e com a cabeça erguida, disse Mariano em coletiva recentemente. O lateral é especulado no Santos desde os tempos que estava no Galatasarra e da Turquia. Depois de um período na Europa, o agora experiente de 35 anos está revezando entre a titularidade e a reserva do time comandado por Luiz Felipe Scolari. Atualmente, o Santos conta com o Junior Caissara entre os titulares na posição. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e comente o que vocês acharam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho